Ah não, já caí pra Deus Ah, eu também Caralho, a Deus é muito roubada Eu só morro pra ela, viado Ela tá querendo tripada Que isso, tio do A.T. Tá ligado, né, viado Você tá agitando, viado Tá no meio de 4K, derrubou outros 4, viado Caiu comigo no treino, né Vou lembrar quando você estiver no top 1 lá É a rota trollar Ah não, já caí pra Deus Ah, eu também Mano, hoje eu tô afim de jogar essa porra não, viado Ah, mano, viado Você vai jogar sábado? Eu tô, sei lá, mano Eu tô, sei lá, viado Tá, puta, revoltado Hoje eu tô revoltado, viado Sei lá, mano Acho que eu não fiz o ritual da manhã hoje certo, tá ligado, mano A sério, tropa Amor, ó, tá faltando Seriedade, né, bagulho Não vai ganhar Você não vai ganhar Não tem friso não, pai Ué, só joga de salinha, seu otário Fez 50 pontos hoje na porra do campeonato Pudido Oxe, não joguei Não jogou, caralho Dá no time, tá junto Caralho, Ué Papo, Ué Não, mas agora que eu sei de todo mundo Caralho, adeus, é muito roubado Enquanto tem 4, viado Dá vida, tropa Vem comigo Dá, B1 Tá desculpado Amo, maionese Eu não vou fazer... Olha aí, ó Quem é que não vai ganhar, é, Dão? É, Dão, vou matar ninguém Eu vou ganhar Tô com zero de dano, viado Que isso, cara Eu só morro pra ela, viado Ela tá querendo tripada Pô, mas ainda não O Caio tá no time aqui Vai dar pra ganhar Olha, ele tá aí pra equilibrar, tá, né Ô, Lucasinho Não vem cancelar essa porra, não É, maionese Mostra quem manda, maionese Vem usar o canto clara Nessa porra, não Cagarem tudo Cagarem tudo Caiu aí Você tem um aqui Por que você já alcançou? E aí, time Lá tá igual o Vasco, porra Ele não gostou, velho Ah, não Tá um guiado, time, né Nossa, pimei Tá afinando aí, né Prodono é errado Ed Vai perder Valeu Caralho, Tio Naile é rei da salinha também, velho Suave, se eu ligar com a... Mais, Luan Tão junto, pai Ô, Tio Naile Você tá rei da salinha, pai Tá ligado, né, viado Sem pressão Caralho Mano, eu tô começando a ficar abismado com essas pessoas, viado Na moral, viado Abismado Tá corigando, tá corigando E lá, velho E lá, vamos nós Mano, como é que nós morreu por batatinha no diário, viado Na moral, mano Batatinha? Nós morreu por batatinha, 1, 2, 3, porra Você não tá entendendo Agora eu entendi Por que você tá cheio de ódio? Tô boadão, viado Peguei diário pra jogar Mas é sempre essa porra que eu pego diário Vem que tem um, coisão? Tá louco, louco, coisinho Tô com uma vida Por quê? Não temo Peraí Olha o que ele fala Ah, ficou lento todo mundo Salva, salva o T9 Salva a Lendia Caralho, vou estourar aqui Para Para que eu pule E pudei Toma Ah, pudei Ah, ele veio corte Tá de outro, viado Tu tá de outro, moleque Mano, hoje eu tô surtando, viado Juro, mano Uma semana sem fazer live, velho Jogando com outro monitor desligado, tá ligado? Liguei o outro monitor Parece que minha sensação tá 10 vezes mais pesada Aí já me deixou louco Hoje acordei cedo Fui pra academia Depois treinei Caralho Tá no corpo, meu Caralho Eu acabei de jantar, agora nós jogamos Precisa no seu, mané Precisa no seu, pai Fila que nós vamos agonhar Esse cara não tem jeito aí Não tem jeito mesmo, né? Olha o Caio, viado Que que é isso, viado? Caralho Caralho O Caio deve até ouvir a live Aí vai apresentar aquele discurso de puto falando O cara te aposentou aqui, Caio Caralho Mano, aqui é o aquecimento Mano, vou nem matar muito aqui, tá ligado? Pra vocês pegarem a confiança Pra quando nós chegarmos no mapa aberto Lá vocês precisam amassar, tá ligado? Ah, é, é Já é? Calma aí, pai Oxi, oxi É voador Para de bugar, porra Quero jogar que me pare Ué, esse aí não vai dar, esse aí não vai dar Adeus aqui de novo, viado O Ed não tem jeito, viado Alguém já tomou o capim aí Ah, deixei o Ed um tiro de novo, viado Paralho, meu time todo morreu, viado Caralho, morri Puta de pariu O Lucasim caiu Quem é esse exótico mandando a bandeirão aqui? Vem aqui pra mim Foi eu Eu caio Tá aqui Cai não tem jeito, tá? Ele mesmo O Lucasim caiu na internet e viado Alguém, sei lá Graças a Deus, tava cancelando os outros Cancelaram ele Foi esse K7 aí, pelo amor de Deus Caralho Caralho Marechal 1.6 É Bora, bora, Maionelli Treinar pro diário, porra Não dá porra, reiniciar o PC ainda Aí fudeu, depois da relogada Tá ligado, vamos aqui das baldas Ele tem um Ah, passou no carro, teto O que que tem aqui? Eu aí Ah, deixei o teu tiro, viado Que porra é? Eu mato Eu mato Sem respeito Hahaha Ai, minha vida Criança Cara Eu sou fácil Aí, eu senti Caiu também, Azen Fodeza Aí O que é isso, tio 9? Viado, tio 9, essa linha é surreal, viado A maluca, ele aplicou o barulho mesmo Eles vão tirando aqui igual a Blade Blade, vai todo mundo, viado Ô tio 9, o que é isso aí, tio 9? Caguei Você tá cheatando, viado Tá no meio de 4K, derrubou outros 4, viado Um teste de uma e um milhão Qual dos gringos você é, Royce? Só falta Royce, o resto é o tario É o original, é o original, mano Ah tá, eu conheci um gringo que ele se jogava xadrez, ele p***lhava Olha o Ed, onde tá, viado Porra, caralho, tá de sacanagem, né? Eu tava na sua base, cara Tava na minha base, tava na sua base, no meio parado, moleque Não, eu fui e voltei, cara Foi e voltou o que? Para, viado O time todo nasceu, malandro Para, moleque O time todo nasceu que ele tomando tapa, p*** Aí, ó Maionese? Marinho S O cara tem um cassete Aaaaa Abre um dião do saco Eita Tomando tapa aí, p*** Cadê o cassete, viado? Tá na droga? Não, não é que a moto não, cara É só a linha, né, Dan? Não é isso Isso é louco? Maionese lá caiu Tá liberado, farpar? Tá liberado, matar Vamos querer, né, Maionese? É louco Vou jogar contigo, então Vou jogar contigo É louco, Maionese Esse filha da p*** voltou à internet Aaaaa 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 Me kill ainda Só mata esse cara, mano Nossa Caralho Ai, moleque Sem gelo, não Ih, Baki Por favor Olha a merda aí A merda aí, ó Pulei no buraquinho O Lucasinho tá de cancelar na salinha, velho Não é possível, não Você tá de outro, seu ridículo É o meu ganadeiro, velho Vou fazer o quê? Ô, o Lucasinho Vai se ferrar, cara Vou lá com o dash O meu ganadeiro Caralho Tá bom, é verdade É louco Eles vão jogar de alta Fica na maternidade, tá, bebê? Feche aí É louco Eu não falei de... É louco Toma 150 aí Não chora não Não chora não o quê, cara? Só quem chora que é você Que fez 80.8 Caralho Eu arranquei o crânio já Aí, arranquei o crânio já Calma, calma Não, nesse Caralho, meu Boca da sua força Caralho, velho O tio Nani parece que vale por 10 Ele tá segurando a tropa toda aqui, velho O time todo parado, bá Que for iniciar o peito Mano Não é o time todo parado, não É o tio Nani que tá sinistro aqui mesmo, velho 2-9, velho Boa, cara. Pula na mira. É o que, Royce? Jogou isso ainda ou não? São semana que vem, ele falou. Cara, fala meio estranha. Caralho. Caramba, vocês têm que conseguir isso aqui, né? Então, se você jogar na semana que vem, eu vou jogar na outra. Mas ele falou que acaba rápido. Eu não sabia o campo, eu acho lá, gringa, tá ligado? Eu não entendi o que ele falou, não. Eu não escutei o que ele falou, não, mas... É esse sabor, que ele só joga isso aí agora. Tá jogando mais nada, Royce, aposentou. Aê, mano. Argentino depressivo. E aí, mano. E aí, mano. E aí, mano. Caralho, bagulho belé, porra de argentino. O que? Que louco, cara. Que louco, curubu. Não vai dar mesmo, não, é? Boa, heinzinha. Eu jogo essa linha, mano, agora. Não, sem essa linha, bonito. Acêdio, guarda, moço. Acêdio, guarda, moço. Acêdio, guarda, moço. Calma aí, eu vou voltar aqui, hein? Esse cara que tá com a move. Doido, doido. Tá, ó, ó, caiendo hoje. Ó, a nuca. Acabada, cara, faz tudo lá, velho. Ei. Deixa eu fazer ela aqui. Acabou com a diga do paradoxo, meu Miguel. Já foi, pai. Não, sala o quê? Vou ir pro diário. Acabou, acabou sala. E aí E aí